Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles antigos e novos e acessórios é na Forastero Games. E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? O Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago uma coisa muito da hora. Foi divulgado finalmente uma coisa que eu queria muito saber. E foi falado agora sobre o modo online do Red Dead Redemption 2. Foi divulgado pela própria CEO da Take-Two. Já vou falar o que é e tal, mas pelo título você já tem uma base do que é. Então antes já vai clicando aqui embaixo no gostei que é muito importante pro canal. E se inscreve se você não for pra não perder nenhum vídeo. E ativa o sininhozinho pra vocês receberem as notificações. Porque o YouTube não está muito legal esses dias hein galera. E continuando como eu estava dizendo, a CEO da Take-Two anunciou finalmente que é oficial que este mês ainda, de novembro, nas próximas semanas, acredito que vai ser na última semana por aí. Porque é sempre assim né. Vai liberar o online do Red Dead Redemption 2 cara. Pra todo mundo. E eu tenho certeza que muitas pessoas que já pegaram o jogo, já pegou o jogo no dia do lançamento, no dia 26, eu mesmo peguei no dia 26 certinho. Já zerou o jogo. Eu não zerei. Eu ainda não estou nem na metade do jogo ainda cara. Eu estou muito longe da metade ainda. Mas eu estou ligado, tem muitas pessoas que focou tanto, que já até terminou o jogo, já está só esperando o modo online pra começar a jogar. E a própria Rockstar Games no passado, antes de lançar o jogo, tinha falado que ia vir uma infinidade de coisas no online. E eu estou muito ansioso pra ver. Inclusive até as gameplays vão voltar aqui no canal só por causa do online do Red Dead. Então o bagulho vai ser louco. Então já vai se preparando aí. Eu espero que não seja igual o GTA V também no lançamento, em 2013. Quando lançou né, no final de 2013, lá em setembro. Que lançou, na verdade o GTA Online lançou em outubro. De outubro de 2013. Que mano, quando liberaram, tanta gente entrando, tanta gente entrando. Que o servidor não aguentou, estava bugando tudo, tudo zoado. Aí foram alguns dias pra consertar e tal. Com o tempo ia melhorando. Eu espero que o Red Dead não aconteça isso. Mas eu acho que não, porque a Rockstar já está ciente do número de pessoas que pegou o jogo. E que também vão jogar online. Então eles sabem o que eles estão fazendo. E certeza que eles vão colocar um servidor bem forte pra aguentar todo mundo. Porque muita gente comprou o jogo. O jogo já vendeu mais de 17 milhões parece. Então é coisa demais. Muita coisa mesmo. Milhões de dólares. Nossa, 17 milhões de dólares. É muita coisa velho. O jogo lançou no final do mês passado velho. Nossa, tem o que? Duas, três semanas no máximo. O jogo tem um tempão já. Um tempinho só, quer dizer né. Que lançou e já está assim. Então o servidor vai ficar bem pesado. Eu tenho certeza. Eu acho que a Rockstar sabe o que faz. E o servidor vai ficar bem bom. Talvez vai bugar um pouquinho só no começo. Porque é gente mais querendo entrar. Sempre é assim. Dá mais jogos da Rockstar. Mas com o tempo eu tenho certeza que vai ser muito da hora. E eu acredito muito que o online de jogo vai ter infinidade de coisas. Igual foi o GTA V. Não igual né. Porque o jogo é, por mais que ele é mundo aberto. Ele é fora o oeste. Ele é outro sentido e tal. Mas eu tenho certeza que vai ter vários modos. Igual o GTA V. Vai ser muito bacana. E é isso. Estou muito feliz com essa informação. Nas próximas semanas temos um online aí. Não temos a data. Tá certo. Mas eu acredito que seja na última semana do mês. Quando sair mais alguma coisa ou a data. Eu trago de novo aqui no canal. Beleza. Então galera. A informação do vídeo era essa. Comenta aqui embaixo se vocês estão ansiosos também. E é isso. Me segue no Twitter e no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou e fui. Fui.